Seja sincero, torcedor do Bahia, você prefere Maurício Barbieri ou prefere Rogério Senni para ser treinador do Bahia? Eu já tenho a minha opinião, tá? Mas a minha opinião não é o treinador que está sendo preferido para assumir, pelo menos o mais cotado, para assumir o Bahia. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Maurício Barbieri ou Rogério Senni? Quem será o treinador do Bahia nas próximas horas, né? Se é que vai ser anunciado hoje ainda ou nos próximos dias. Uma coisa é certa, gente. Não dava para continuar com o Renato Paiva, né? O desempenho do Renato Paiva foi de 49% durante toda a passagem dele no Bahia. Um desempenho fraquíssimo, onde o Bahia teve apenas 20 triunfos em todo ano. Foram nove meses de Renato Paiva à frente do Bahia para ganhar 20 jogos, gente. Levando em consideração que nesses 20 jogos, talvez uns sete ou oito, ele venceu no campeonato estadual. Depois teve ali talvez mais uma ou duas vitórias pela Copa do Brasil, jogando contra Camboriú e Volta Redonda. E teve um jogo também, o Bahia, se não me engano, o Bahia jogou, eu não sei se foi jacobinense, jazerense. Enfim, foi um time desse aí que o Bahia fez o seu primeiro jogo na Copa do Brasil, né? Venceu por 4x1, se não me engano. Então, se a gente for levar em consideração, praticamente, desses 20 triunfos, 10 foram por equipes pequenas, né, gente? Equipes de Série C, D, não é? Porque o Camboriú nem série tem. Os times da Bahia, jazerense, jacobinense, é tudo de Série D para baixo. Volta Redonda, Série C. Se não me engano, né? Série D. Então, desses 20 jogos, foram 10 triunfos com times que, desculpa, até o esporte que está na Série B poderia vencer e vencer de lavada, tá? Então, galera, realmente, a passagem de Renato Paiva foi muito fraca na equipe do Bahia. Muito fraca mesmo. Agora, Renato Paiva já se foi, página virada, e vamos agora olhar para o futuro, né? E este é o favorito do Grupo City, talvez, segundo os bastidores. Renato Paiva deixa o cargo de técnico do Bahia. Segundo o clube, português apresentou o pedido de demissão na quarta-feira. Maurício Barbieri é cotado para assumir. Nomes de possíveis substitutos já circulam nos corredores do Bahia. O favorito, neste momento, é Maurício Barbieri. O treinador brasileiro está sem clube desde junho, quando foi demitido do Vasco. Maurício Barbieri não é o meu preferido, tá, galera? Entre Maurício Barbieri e Rogério Senne, eu ficaria com o Rogério Senne, tá? Inclusive, o currículo do Rogério, na minha opinião, como treinador de futebol, é um currículo muito melhor, tá? O Rogério, ele começou como treinador de futebol no São Paulo, entre 2016 e 2017. Depois, de 2018 e 2019, ele foi para o Fortaleza. No Fortaleza, ele foi campeão da Série B, foi campeão da Copa do Nordeste e campeão estadual, tá? Depois, ele foi para o Cruzeiro em 2019 também, não deu muito certo. E aí, voltou para o Fortaleza novamente, entre 2019 e 2020, ganhando mais um estadual, tá, galera? E aí, ó, ele foi para o Flamengo. No Flamengo, entre 2020 e 2021, ele foi campeão brasileiro, tá? Com o Flamengo. E depois, 21 e 23, ele foi para a equipe do São Paulo, até ser demitido. E eu acho que depois que o Rogério Senne foi demitido este ano, eles contrataram o Dorival Júnior, né? Então, ó, São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo e São Paulo. Tudo bem que dois times, o Rogério treinou duas vezes, né? Treinou São Paulo de 2016 e 2017 e treinou São Paulo 21 e 23. E o Fortaleza treinou 18 e 19 e treinou 20 e 21. Beleza. Fora esses dois clubes, ele tem mais dois clubes na carreira, que é o Cruzeiro e é o Flamengo, tá? Já o Maurício Barbieri, cara, ele começou como treinador de futebol em 2011, dirigindo o Aldax do Rio. Depois, de 2013 e 2017, ele treinou o Red Bull Brasil. E aí, em 2017, ele treinou o Guarani. E também, em 2017 e 2018, treinou a Desportiva Brasil. Ou seja, no ano de 2017, ele teve três clubes, tá? Red Bull Brasil, Guarani e Desportiva Brasil, tá? 2018 foi para o Flamengo, 2018 e 19, Goiás, 2019, América Mineiro, 2019 e 20, CSA. Mais uma vez, 2019, três clubes, tá? Goiás, América Mineiro e CSA. E aí, ó, 2020 e 22, Red Bull Bragantino, que talvez essa tenha sido a melhor, digamos assim, passagem dele como treinador de futebol, tá? E depois, em 2023, o Vasco. Ó, eu não gosto muito de treinador que roda por muitos times em um ano, tá? Sinceramente, eu não gosto. Barbieri, de 2011 a 2023, ele rodou por três clubes em dois anos diferentes, tá? Em 2017, ele rodou pelo Red Bull Brasil, Guarani e Desportiva Brasil. E em 2019, ele rodou pelo Goiás, América Mineiro e CSA, tá? Não dá, né, galera? Um treinador que passa por três clubes em um ano demonstra um trabalho pínfio, fraco. Assim, um treinador fraco, tá? Mas aí, ele tem um trabalho do Red Bull Bragantino, que ele dirigiu o Bragantino durante dois anos. Dois anos não, foram três, né? 2020, 21 e 22. 2020 e 21, é. Foram três anos, mas eu acho que... Foram três anos, né? 2020, 21 e 22. Mas eu acho que, no geral, foram dois anos de trabalho, tá? Onde ele teve 160 partidas com o Red Bull Bragantino. Foi esse trajeto dele no Bragantino que levou o Barbieri para o Vasco. Mas no Vasco, galera, pelo amor de Deus, só tomou pau, né? Só tomou pau. A torcida do Vasco pediu, graças a Deus, levantou as mãos para o céu. Ó, a torcida do Vasco fez, há um tempo aí atrás, há uns meses atrás, o que vocês do Bahia fizeram quando souberam da notícia de Renato Paiva. Levantaram as mãos para o céu e, graças a Deus, que Barbieri foi embora, graças a Deus que Paiva foi embora. Foi exatamente isso que a torcida do Vasco fez, tá? Exatamente o que vocês do Bahia fizeram. Eu contrataria Rogério Senna. Eu. Eu contrataria Rogério Senna. Para mim, é mais treinador, tá? E o Bahia, nesse momento, esse elenco precisa de uma chacoalhada, sabe? Precisa de um treinador que tenha um pulso forte, um caráter forte, que bata de frente com esses atletas, entende? E talvez Rogério Senna chegue àquele cara que chegue no vestiário e o pessoal talvez respeite, né? O cara foi campeão do mundo como jogador futebol, campeão do Libertadores, campeão brasileiro. Como treinador também foi campeão brasileiro no Flamengo. Tem um currículo melhor que o Barbieri. Agora, se o Barbieri for contratado pelo Grupo City para terminar o ano com o Bahia, não vai me admirar nada, tá? Não será uma surpresa. Talvez faça aí o perfil também do Grupo City. Um cara mais tranquilo, mais de boa, assim. Não sei. O que eu sei é que o Grupo City não estava muito incomodado, não estava muito à vontade com esta situação do Paiva no Bahia, né? Sofrendo pressão popular, brigas com jornalistas nas coletivas, o Paiva meio que se perdendo nos seus discursos. O Grupo City não estava muito, digamos, à vontade com isso, não, tá? Mas Renato Paiva já não está no Bahia. E se Renato Paiva não está, vamos olhar para o futuro. Pode ser que o próximo treinador do Bahia não seja nem Barbieri nem Rogério Senna e a gente tem uma surpresa. Mas, segundo o jornal O Globo, o favorito é o Maurício Barbieri. Deixa aqui teu comentário, deixa like, se inscreve no canal. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.